Gente, com relação ao aumento da idade para ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, eu tenho algumas informações para passar para vocês. Primeiro, eu fiz uma indicação pela LEP solicitando ao Governo do Estado e ao Secretário de Defesa Social o aumento dessa idade. Pernambuco é o único estado do país onde se exige essa idade máxima de 28 anos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro. Se você for ver o Nordeste do Brasil, todos os estados é 30 ou 32 anos a idade máxima. Pernambuco é 28 anos. Está totalmente em desacordo com os estados do Nordeste e com os outros estados do país. Fiz a indicação, encaminhei com toda a documentação. Eu peguei as leis complementares de todo o país, Rio, São Paulo, Bahia, Lagoas, onde diz a idade para ingressar, a idade máxima, tem estado que é 35 anos, tem estado que é 32, tem estado que é 30, mas 28 só em Pernambuco. Os outros, no país todo, ninguém é 28 anos. Então, eu fiz isso, encaminhei para o governo do estado e para a Secretaria de Defesa Social. E chegou a resposta. E a resposta é que os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro fizeram parecer e eles não concordam com o aumento da idade para soldado. Eles concordam com o aumento da idade para oficial para 30 anos, porque tem o nível superior, o curso. Então, eles concordam para 30, mas para soldado eles disseram que não concordam. O que é que eu fiz? Eu já falei com o Secretário de Defesa Social, eu pedi a ele uma reunião. Para quê? Para mostrar para ele, como eu já encaminhei, que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Inclusive, do pernambucano, da pernambucana, uma pessoa que tem 28 anos hoje não é a mesma pessoa que tinha 28 anos há 20 e 10 anos atrás. Uma pessoa que tem 60 anos hoje não é uma pessoa que tem 60 anos há 20 e 10 anos atrás. A expectativa de vida aumentou. Então, se aumentou, as regras também têm que mudar para se adequar à nova realidade do brasileiro. Então, gente, depois que eu tiver essa reunião, que eu tiver alguma resposta, eu passo para vocês. A gente tem tempo ainda para lutar por esse pleito, porque isso seria para o próximo edital, do próximo concurso, depois que o pessoal entrar agora no curso de formação. Mas eu digo a vocês, a gente vai lutar porque é uma luta justa. Se todos os estados do país, as polícias entendem que 28 anos é uma idade muito pequena para ingressar, compreendem que 30, 32 ou 35 é a idade ideal, vários estados, cada um tem a sua. Então, eu acho que não é razoável Pernambuco manter 28 anos quando hoje. Hoje, a nossa expectativa de vida é muito diferente de quando essa lei complementar com 28 anos foi aprovada. Eu repassarei para vocês as informações e o andamento dessas negociações junto com a Secretaria de Defesa Social. Mas vamos lutar por quê? Porque é uma luta justa.